O Jornal André Amorim O Jornal André Amorim O Jornal André Amorim O Jornal André Amorim Tentativa de diminuir a crise Estado contrata 1250 professores Suspeita de manipulação em fotos Exército investiga montagem Estas e outras notícias você vai saber logo mais no Jornal André Amorim O Jornal Chico de notícias até o fim A casa de 80 mil reais pode ser sua Concorra a 31 prêmios por semana 6 carros zero no valor de 25 mil reais Ah amanhã Tem nova cartela com selo E você pode concorrer ainda A motos Câmeras digitais Computadores DVDs com karaokê Máquinas de lavar roupa Micro-ondas MP3 video players Refrigeradores Televisores de plasma Esta é a promoção do Jornal O Dia Em conjunto com a Iamarra E com as Casas Bahia Dedicação total a você É a promoção O Dia da Sorte Promoção O Dia da Sorte No seu jornal O Dia Evoluindo Para você Confie as ofertas As Casas Bahia No seu Jornal O Dia Cada promoção As Casas Bahia Que eu vou te contar Uma beleza Hoje é o selo De número 7 Do último livro 50 Do último livro Que é o livro De Lanches Light Da coletânea 50 Receitas Light De 15 minutos Ou da coleção 50 Receitas Light De 15 minutos E hoje é o último selo O selo número 7 E hoje Tem selo Da promoção O Dia da Sorte Tem Tem sim E eu quero mandar Um beijo Muito especial Para minha Namorada Gláucia Ela voltou Para mim Gente Muito obrigado Muito obrigado Mesmo Ela me ama E eu amo E eu amo Essa moça Ela Já é minha amiga Há bastante tempo Há quase 10 anos Nós namoramos Dois Quase dois anos e meio Nós A Gláucia Deu um tempo No nosso namoro Já Já vai ter Ou melhor Já tem dois meses Mas agora Voltamos A Gláucia Decidiu voltar Para mim E eu Voltei para ela Ah que bom Glória a Deus Vamos às Notícias Por favor Um beijo bem gostoso Para a Gláucia Beijo na boca Beijo de língua Beijo no coração Eu te amo Gláucia Jornal André Amorim Oi 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 Jornal G De notícias Até O fim Aê E agora No Jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Auxílio doença vai aumentar para 351 mil segurados Aposentados e servidores serão 13º antecipado A bônus sai antes para segurados do INSS, servidores da União e das prefeituras do Rio e de Queimados No caderno de Mulher de Ronaldia, moda do Serjão, ídolo da dança dos famosos no Domingão do Faustão, Serjão Loroza roubou a cena no desfile, mais concorrido de ontem no Fashion Rio, o da Complexo B O Figueirinha de A Diarista adorou e disse assim Agora sou modelo e manequim Uma Sérgio Loroza com um tag de macumba, né Bom, mas enfim Continuando com as notícias Ou com as notícias No caderno ataque do Jornal Dia Máquina na Libertadores Empolgados com a conquista da Copa do Brasil Renato Gaúcho e os dirigentes do Fluminense Querem montar uma verdadeira seleção para ganhar tudo no ano que vem Renato curtiu a ressaca do título jogando futebol em Ipanema Ainda no ataque Fogão defende a liderança hoje contra o Palmeiras Individuais Plano de Saúde vai subir até 5,76% A Agência Nacional de Saúde Suplementar autorizou ontem o reajuste de até 5,76% Dos planos de saúde médicos hospitalares individuais com contratos a partir de 1999 O percentual corrigirá a mensalidade de quase 7 milhões de pessoas e vale a partir de maio As operadoras poderão aplicar o índice de forma retroativa Na coluna de Regina Rito No caderno de mulher Paraíso tropical Bebel aprende a ser chique e deixa Olavo Em crise Concursos Banco do Brasil Tudo sobre o concurso para escriturário que sai até agosto Suspeita de manipulação em fotos Exército investiga montagem A bandeira boliviana teria sido aplicada sobre a do Brasil Foto que seria de militar brasileiro foi usada para ilustrar site do Exército da Bolívia Tentativa de diminuir a crise Estado contrata 1.250 professores O governo estadual do Rio anunciou a contratação de 1.250 professores temporais para dar aulas em turmas de 1ª a 4ª séries Beneficiando alunos que estão fora das escolas há 118 dias Dois réus do caso João Hélio tem acusação mais leve pelo crime Operação Furacal Bicho monitorava até as ordens do chefe de polícia Estelionatário que aplicava golpes em empresários é preso na zona sul do Rio E a última do jornal André Amorim Cheque mate Lula diz que no Brasil o combate à corrupção dói Muito obrigado pela companhia Ah, deixa eu te contar O jornal dia custa 1 real Isso mesmo, 1 real O jornal dia de hoje É, desde segunda a sábado O jornal dia custa 1 real Muito obrigado pela companhia e pela audiência O jornal André Amorim Edição 167 de hoje Sábado, 9 de junho de 2007 Fica por aqui Um super beijo para vocês Um forte abraço E até amanhã, se Deus quiser Tchau pessoal A gente se vê por aqui Fui! Tchau! 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 Dança com você Dança com você Dança com você Dança com você